Tô puto, tô puto galera, hoje Você é louco, nunca fiz live aqui, mas agora eu tô puto pra caralho Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro Usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para fazer uma live bastante revoltada E aí alguns fãs estão supondo aí que é coisas com seu atual empresário Até porque ele acabou falando ali que as coisas que ele conquistou Foi tudo com seus fãs e não através de ninguém E ele em momento algum citou o nome aí de Alain Jesus Como vocês sabem, o empresário de Irã até esse exato momento E aí nós vamos falar um pouco sobre esse assunto Eu sei que nós fugimos aí um pouco do nosso habitual Porém esse é um assunto que vem repercutindo bastante nas redes sociais E essa não é a primeira vez que as pessoas falam esse tipo de situação aí Envolvendo o Luva de Pedreiro e seu atual empresário Mas antes do meu dia eu ia ao conteúdo Eu gostaria de deixar aqui uma super novidade pra você Que quer ganhar cerca de 500 a 2 mil reais em casa Usando apenas seu aparelho celular Recentemente já trouxe alguns vídeos aqui no canal Falando sobre esse assunto Onde meu amigo Amaury, ele que é especialista em vendas online Tinha disponibilizado 300 vagas E aí as vagas acabaram aí através do nosso público, nosso canal E dessa vez ele acabou liberando 200 vagas aí Pra você que quer trabalhar de casa usando apenas seu aparelho celular Como vocês viram eu deixei aqui no lado alguns prints E algumas pessoas felizes aí Em ter conquistado algumas coisas através de vendas online Caso você queira adquirir Eu vou deixar o link na descrição aí do WhatsApp de Amaury Pra vocês ir lá e entrar em contato com ele E saber como que faz pra ganhar cerca de 500 a 2 mil reais Em casa usando apenas seu aparelho celular Só pra ressaltar que lá só tem 200 vagas aí Que ele disponibilizou pra você que acompanha o canal Emerson Easley Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar de luva de pedreiro Um assunto que vem chamando bastante atenção nas redes sociais Na manhã dessa segunda-feira Foi onde ele usou suas redes sociais Mais precisamente o seu Instagram Para fazer uma live bastante revoltada Onde alguns fãs começaram a supor que ele fez essa live aí Que ele tá meio que indignado com seu empresário Vale a pena ressaltar que luva de pedreiro Hoje ele é sucesso, digamos, de passagem mundialmente aí Através do futebol Nosso canal fala de música Porém está dentro aí da música baiana Está dentro aí do cenário nordestino em si Eu vou ler aqui pra vocês um pouco da reportagem Para posteriormente eu mostrar a live Em que ele ficou assim bastante indignado E aqui no site do Globo fala assim Em desabafo, luva de pedreiro anuncia a pausa dos vídeos E deixa fãs preocupados Como vocês sabem ele sempre gosta de fazer vídeos Algumas pessoas estão falando que pode ser crítica dos internautas Mas um cara que subiu lá no TikTok Através de muitas críticas Os haters em cima dele Eu acho que nessa altura do campeonato Ele não iria ficar indignado com algumas críticas Até porque as pessoas estão ali elogiando bastante Nesses últimos meses E com certeza deve ser alguém ali da produção dele Sim, senhor E aqui fala assim Durante uma transmissão ao vivo O influenciador Irã Ferreira Mais conhecido como luva de pedreiro Deixou seus seguidores preocupados Ao invés do bom humor habitual Ele fez um desabafo E anunciou que não irá publicar vídeo nos próximos dias Entre aspas Graças a Deus pai Estou pelos meus seguidores O que meus seguidores falarem comigo aí Tá ligado Eu não bebo não parceiro Eu estou são Tá ligado Mas quero desabafar nessa Estou de saco cheio já Diz o influenciador Que prosseguiu com muitos palavrões Um abraço pra vocês aí Nesses dias eu não posto vídeos não Vou ficar uns tempos aí Tá ligado Sem postar vídeo Eu vou estriar a cabeça Ficam enchendo o saco do cara Seguir essa pessoa Sozinho Deus e meus fãs Mano Foda O resto é resto Ele acabou falando aí que Quem tá com ele aí é só seus fãs E tudo mais E o resto é resto Até porque ele falou muitos palavrões Que eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês E continuando aqui Nas redes sociais O público se mostrou confuso Com as declarações Sem saber o motivo Para esse desabafo Alguns seguidores levantaram A possibilidade de um influenciador Estar precisando de ajuda Outros especulares que tem a relação Com uma possível insatisfação Com seu empresário Alan Jesus E agora eu vou mostrar aqui pra vocês O desabafo aí De luva de predeiro Tô puto Tô puto galera Hoje Você é louco Nunca fiz live aqui Mas agora eu tô puto pra caralho Tá ligado? Tô com o saco cheio Tô com o saco cheio Já dessa p... Tá ligado? Ficar gastando com a cara Pô Tá ligado? Porra Pô Quero conquistar essa p... Deu Tá ligado? Oxi Não parceiro Eu tô por o certo Parceiro Eu tô por o certo Tá ligado? Porra aí Falar a verdade Tá ligado? Tô puto pra caralho Falar a verdade Porra Minha família É meus fãs Tá ligado? Meu seguidor Que é minha família Aí parceiro Solta Tá ligado? E o resto É o resto Parceiro Tá ligado? Pode gravar essa p... Porra Meus seguidores Que é minha família Tá ligado? Minha família e Deus O resto É não? Tô certo Eu tô errado Minha tropa O cara fica tirando onda Com a cara do cara O que eu fiz foi sozinho Deus é parada E meus fãs aí Graças a Deus Porra Os caras vêm montar em cima Em cima do cara Eu penso que o cara é mané Parceiro Tenho fé em Deus Meus seguidores aí Que eu amo todos aí E receba Graças a Deus Pai Eu tô por meus seguidores Que meus seguidores Fala aí Comigo aí Tá ligado? Eu não bebo não Parceiro Eu tô santo Tá ligado? Abafar mano Nessa p... Acuxei já Quem manda adeus É meus seguidores Parceiro Tá ligado? Meus seguidores aí Que eu boto muito a fé Em Deus Em Jesus Cristo O resto é o resto Um abração pra vocês aí E esses dias aí eu não posto vídeo não Esses dias Eu fico há uns tempos aí Tá ligado? Sem postar vídeo E eu esfriar a cabeça aí Porra Fico enchendo o saco do cara mano Porra Seguir essa porra É sozinho Deus meus fãs mano Pois é rapaziada Como vocês acompanharam nesse vídeo Ele bastante indignado aí Com alguma coisa E as pessoas estão supondo aí Que é com seu atual empresário E aí o que é que vocês acham Disso mesmo hein Vale a pena ressaltar Que essa não é a primeira vez aí Que as pessoas começam A falar essas coisas Que é com seu atual empresário Até porque De alguns acontecimentos Que vem acontecendo Inclusive com sua placa do Youtube Onde era pra vir Somente o nome de Irã Ferreira Vê o nome do seu empresário aí E tudo mais Vale a pena ressaltar Que essa não é a primeira vez Que alguns influencers Surgem aí do nada Coisa viral E as pessoas começam A falar essas coisas Inclusive aconteceu Com o menor dia Que eu trouxe um vídeo Aqui no canal E diversas pessoas Estavam comentando Ah daqui uns dias Vai acontecer com o Luva de Perdeiro Também Então assim É uma situação muito complicada Vamos esperar os próximos capítulos Para ver o que é que vai acontecer Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você assiste até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau